A CIDADE NO BRASIL O rei Herodes está a tramar alguma Maria, corres de perigo Tens de ouvir o que eu vou dizer com muita atenção Queres uma festinha na barriga? A estrela de Natal Vai lá e destrai-os Ei, que tens trombudo! Estes animais não batem bem da cabeça? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL